Fala pessoal, então hoje eu tô aqui pra mostrar essa duologia aqui, a duologia é Gus Bambus e vamos começar, deixa o like, se inscreva no canal e eu vou divulgar o canal do Top Cine, ele acabou de fazer uma live, tem uma hora mais ou menos, são uns 50 minutos e eu recomendo muito o canal dele, é muito legal, então vamos começar. Olha, aqui tem esse, o primeiro, foi lançado no ano de 2015, mais ou menos assim, aqui tem esses bônus aqui que eu não lembro de ter olhado, não lembro, aqui tem essa arte aqui bonita, né, eu gostei dessa arte até, é mais simples, mas eu gostei até. Aqui tem o 2, que lançou em 2018, não lembro direito, é, não é tão bom quanto todo mundo, mas eu achei legal, tem muito extra, eu não olhei, eu não sei nem se eu vou olhar, porque eu não gosto muito de olhar isso, eu disse que é praticamente a mesma coisa, né, então o meu ranking da franquia é simples, né, o 1, aí depois é o 2, né, aí é a lombadinha, eles juntos na prateleira é bonito até. É, eu recomendo, se você quiser assistir, mas, tipo, se você viu 2, você não precisa ver 1, é bom pra fortalecer a história, mas os dois são histórias separadas. Então, deixa o like, porque isso ajuda e se inscreva no canal, eu vou gravar mais um vídeo e tem um spoiler ali, não sei se você consegue ver. Tchau, pessoal, tchau.